É muita honra, primeiro esse livro que ganhou excelência gráfica no Estado, foi uma grande surpresa, feito pela Uncultural, e agora esse documentário, documentário foi todo ele patrocinado exclusivamente pela Mali, essa multinacional alemã, que tem 75 mil funcionários e 9 mil aqui no Brasil. Ficamos com uma equipe grande do Rio, umas pessoas de São Paulo, outras pessoas de Porto Alegre, ficamos aqui na região durante 10 dias, filmando bastante aqui, no ateliê do Flávio, praticamente todos os dias, Flávio, a gente estava aqui contigo. Depois a gente filmou nos arredores, fizemos várias coisas aqui nas colônias, nas roças, filmando a relação da realidade com os quadros dele, e depois a segunda etapa da filmagem foi em Brodowski, na cidade onde nasceu o Cândido Portinari, que levamos o Flávio para lá, para ele reencontrar essa pintura. Depois de 47 anos, reencontrei o pé, porque eu tinha 17 anos, aí os padres, eu vinha aqui do Vale dos Sinos, e eu desenhava academicamente perfeito, chama-se o tal do neuro-renascentismo, e pela primeira vez, com 17 anos, quando eu vi um pé que o Portinari pintou num santo, e a sandália, então, não ficava no dedão, entrava na metade do pé. Eu disse, pô, esse cara aqui é o pintor mais famoso do Brasil, único conhecido fora e não sabe desenhar um pé, eu sei desenhar melhor que esse cara. Olha os adiões. Só que a partir desse momento começa, então, a deformação do meu trabalho, começa a entrar o expressionismo, porque eu me perguntava, por que o cara pintou assim? E aí, então, foi por esse fato, porque também São Paulo patrocinava, e é que nós fomos para a Dona do Vazque, e eu fiquei muito feliz. Depois de 47 anos, veio o tal do pé, do Santo Antônio. Falando um pouco assim do processo da filmagem, né, cinema é uma arte muito delicada e muito demorada, assim, né, essas pessoas, quando a gente vê um trabalho pronto, assim, tu vê ali um trabalho de 20 minutos, 30 minutos, ah, fácil fazer aquilo, né. Não é nada fácil e são muitos detalhes, né, que a gente precisa ajustar para ter um bom trabalho. Então, eu acho que um bom filme, ele tem muito a ver com, claro, tem muito a ver com o roteiro, mas documentário é uma coisa que se decide muito na edição, né. Então, assim, eu fiz o roteiro, eu trabalhei, eu comecei já esse trabalho há mais de um ano atrás, eu vim aqui visitar o Flávio umas três vezes, três vezes antes da gente começar a filmar. Eu trouxe um artista, eu trouxe um crítico de arte de São Paulo, que fez uma avaliação crítica do trabalho dele, para dizer para mim, ah, olha, eu acho que o trabalho dele vai mais por esse caminho, vai mais por aquele caminho. Então, assim, eu tive muito, muito esmero, assim, muito cuidado, né, nessa etapa da pesquisa e na etapa do roteiro. Bom, a gente se conhece há muitos anos, eu e Flávio, né, ainda quando eu morava em Novo Hamburgo, eu já moro há 25 anos no Rio, e ainda quando eu morava aqui, eu já conhecia o trabalho do Flávio, a gente já tinha, né, interesses comuns pela arte, eu trabalho com teatro, eu trabalho com pintura, e, então, assim, já tem uma referência que vai além do trabalho, né, tem uma referência da figura, da pessoa, do Flávio também. Eu fazia tudo isso intuitivamente, sabe, e as pessoas me perguntam, por que tu faz as crianças sem boca? Eu tinha uns 8 anos, porque nós somos descendentes de uma princesa francesa, então nós temos aí umas 3 partes de francês na nossa família, e uma, duas partes de alemão, né, mas nós começamos a ficar cada vez mais pobres, mais pobres, mais pobres, mesmo sendo descendentes de uma princesa francesa, e ele, meu tataravô, era oficial da guarda pessoal do Napoleão, Bonaparte, um dos 5 que se salva naquele ataque à Rússia, em 1912. Napoleão avança com 680 mil soldados contra Moscou, e aí os muscovitas se apavoram, botam fogo em Moscou, e todo mundo morre de fome, e Napoleão perde a guerra, daí eles vêm fugidos aqui para dois irmãos, e minha mãe sempre dizia, ah, dela ganhou o dom de pintar, e ela toda vez que vinha lá em casa, depois de velha, morreu com 90 anos, em 93, ela queria com essa história da princesa, ela disse, ah, mãe, doente com esse 4, com esse lero-lero, e da princesa, e eu quase passando fome, né, daí, bom, um dia ela morre, e em 93 ela morre, em 94 eu estou na Europa, aí só ouvia toda aquela história dela, antes e agora, que eu perdi toda essa história, o que que vai ser agora, menino? e aí, e aí, Amém.